Eu só nunca pratiquei, assim, futebol eu jogo com os amigos, né, só eu nunca gostei muito de vôlei, nunca pratiquei, peguei pra treinar mesmo, né, competir, todos esses outros aí eu até cheguei a competir de uma maneira pelo menos razoável, jogava, no mínimo, sei lá, competições estudantis, coisas do tipo. Tem a ilha, mas ninguém sabe qual é e onde fica, o brother falou hoje cedo aí, que era no norte, no mar gelado lá, não falou não? A impressão que eu tive foi que falou. Se for lá no norte só tem uma ilha, deve ser aquela. A impressão que eu tive foi que ele tinha falado que era no norte. Essa dungeon é muito gostosinha. Se vocês não fazem, aconselho que façam. Fecha uma partezinha, combina, pega os consumíveis. O JR é só continuar fazendo a quest principal. A maioria dessas perguntas, onde pega o lobo, onde pega o navio quebra-gelo, é só fazer a quest, velho, é só fazer a quest. Full stripping. Eu substituí o... o Perfect Swing carregado pelo Perfect Swing que tem aquele projétilzinho, tá ligado, Tomura? Sim. Ele é mais rápido, nas raids, tá ligado no trabalho. Não, o Perfect Swing é o... o... ah sim, 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 o membro do PVP, né? Isso, o mesmo que eu estou usando agora para ver. Minha vez. Você pega e faz assim, ó. Bravo! Show. Survival. Survival. Que é HDG? É o Hearthstone Global Games. Ó, imperdoável morrer aqui com 20% de speed increase. É a Copa do Mundo de Hearthstone de seleções, tá? Então amanhã, 9 horas, tem lá no canal King Venom Stream, a transmissão comigo e com Venom, do HDG. Ei, HDG. Rá. 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 Dá pra começar já... bem um atrás de você ainda. Estourar os últimos, pronto. O Grandor estourou. Pode começar a limpar, eu acho. Devagarzinho. E se tiver algum ainda, a gente não morre. Fechou. Dois bichos aqui. Ufa, ufa, ufa. Ufa, ufa. Ufa, ufa. Unlucky. Aí, zoô. Usem os escudos. Usem bem os escudos. Juntar mid. Juntar mid. Show. Vamo lá. Coloca seu canal hosteando HGG amanhã, claro. Sem dúvidas. Piu, 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 piu. Chegam uns caras e já estão mortos já. Vamo lá time, que nós estamos fazendo aqui. O desafio. Do cubão. Está sendo massa. Vamo lá time, que nós estamos fazendo aqui. Daniel Diöféição. Ping piscos. Vamo lá. Para,책os nós estamos fazendo Kristo. Acabou minha mão! Show! Boa de novo! São as que eu mais gosto na verdade Chegando as vezes que eu... Morro Pistoleiro tem dano alto igual do guerreiro Banho alto igual do guerreiro Até mais alto se bobear Eu diria Não é não Best Best parece... Garota falando com a melhor amiga Não parece? Não parece? Né Best? Best seu dano é bom né? Hein? Fala com a melhor amiga Xuxu Best é tímido BFF E aí Arthur Como vai Best? E aí Letícia Minha Best Como vai? Nossa Ataque speed em que nesse velho é grosseiro demais Eu gosto dessa minha classe Ela é muito por retardo Que vai ser Ah Deve ser martelado aqui Poisonzinho, colocar um negocinho no meio aqui Fogueirinha, fogueirinha agora, opa, sem querer mas acho que eu lutei Já aqui eu lutei, besta freguês, besta freguês, besta freguês que eu to vendo É doido, o arqueiro virou tudo em linha ali, não dá nem tempo de reação Estou no meio da ação Hit effect, imunidades Não, não, não Tja Tja Survival Survival A pote em qualquer coisa Você está sem pote Beste? Ele estava com 100 de vida, prefiro eu morrer para reservar a greve B Ai! Filho do tamanho Acho que já da para virar e dar uma coça nesses bichos Rola uma fogueirinha aí Acho que é bom A sala está passando muito rápido, vai ter que tocar a fogueira lá dentro da sala mesmo Então vai Acho que é bom Destrói todos os inimigos Vamos lá clã Destrói todos os inimigos E aí Uh! Mandei um Smash Bros aí Corre Cuidado, perto do boss Sai da aura dele É muito dano Já usaram fogueira? Essa run aqui está mais complicadinha Tem healer nesse jogo? É o Winfy Ele cura e dá escudo É o bardo O bardo é o supontão do jogo Dois destrais rodando é pura ignorância Outra coisa, vocês viram no Instagram, Facebook, etc. que dia 6 tem torneio de LOL né? 1x1 Que nós vamos narrar aqui no canal Quem for bom no x1 do LOL Se quiser participar, se inscreva lá Nossa, ataque power 400% Nossa, ataque power 400% Falta pouco Falta pouco time, falta pouco Potem, buffem Usem tudo ai Olá Crisão Selmo Shieldzinho Aí God Aí é God Taqueiros Roda, 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 roda Junta, 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 junta Cuidado, cuidado EZ 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 EZ